Oi senhoritas, o vídeo de hoje é babado, hein? Gente, eu fiz uma make assim super fácil, a maquiagem mais fácil desse planeta, desse universo. Não tem quem não consiga reproduzir essa maquiagem. Gente, tentem fazer aí, depois vocês me contem aqui nos comentários. Clica muito no gostei, se inscreve no canal se tu é novo por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, senhorita. Tempo pra você se inscrever. Se inscreveu? Então é isso, se inscreve, dá like e passa lá no Instagram, Elaine His Makeup, pra ficar mais pertinho de mim nos stores, ok? Então sim, bora pro vídeo de hoje. Gente, então vamos começar. Já estou aqui com meu cabelinho preso e com a cara lambida, lavada, sem nada. Vou começar hidratando a pele com o soft da Nivea. Vou passar em toda a regiãozinha. Gente, agora eu já vou pular pra base. Eu sei que a gente tem que usar outras coisinhas antes, mas eu tô tentando fazer de uma forma fácil que vocês possam reproduzir em casa. Eu sei que quando a gente tá em casa a gente não tem 300 mil produtos, né? Então eu fiz uma misturinha dessas duas bases da Dalla Makeup, a número 4 com a número 1, tá? E bora aplicar. Ó, ficou mais ou menos assim. Então aqui eu já tô dando acabamento com a esponjinha. Hoje eu tô usando seca mesmo. Eu não vou passar corretivo, eu só tô reforçando a base, tipo dando uma segunda camada. Não vou usar corretivo, porque eu acho que base todo mundo tem, corretivo talvez não. Então aqui no lugar de a gente usar pó solto, a gente vai usar um pó compacto. Esse aqui é o número 1 da Vult. Eu vou pegar com o pincel de esfumar mais larguinho e vou passar aqui embaixo. A gente passa com o pincel, porque daí fica mais suave, ó. Viu? Vou passar corretivo. Principalmente nessas regiozinhas onde a gente tem mais linha de expressão. Com o pincel fica bem suave. Eu tenho umas linhazinhas chatinhas aqui. Depois você troca, pega um pincel grandão assim, ó. E espalha tudo pra lado. Make mais fácil desse planeta, hein, gente? Quero ver se vocês não vão conseguir reproduzir. É hoje. Eu não vou fazer contorno hoje pra mostrar pra vocês que dá certo também. Só com blush. Eu não vou usar lip tint, porque a maioria das pessoas eu acho que não tem. Mas tem blush guardado aí na gaveta. Então eu vou usar esse aqui, é da Playboy. Vou fazer uma misturinha assim, desses dois. Quebrou o pincel. Calma, meu filho. Fica aí. Aí você vai passar bem no alto, assim, ó. Das maçãs, ó. E vai passar por cima do nariz, ó. Por cima do nariz, pra dar mais produto. E vai assim, ó. Em direção, aqui o início, aqui da... Aqui acima da orelha. Tô passando assim. Sei que fica meio vermelhinho, mas depois que você terminar a maquiagem, tudo assim. Eu gosto de passar no nariz inteiro, assim mesmo. Um pouquinho no queixo. E você vai passar um pouquinho aqui na testa. Só com o pincel sujo, ó. Quando você toma sol, o que fica primeiro vermelho é aqui e essa região. Então a gente usa essa técnica assim, ó. Pra, tipo, simples. Deixar tomar um solzinho. Ok? Se você tiver um iluminador, ok. Se você não tiver, você pode usar uma sombra que seja mais clarinha, sem acrescentar cor. Ou você deixa sem nada mesmo. Eu gosto de passar um pouquinho aqui. E principalmente esses impastas, eles dão um glow bem bonitinho, discreto. Pra esse tipo de maquiagem. Passa assim com os dedos, ó. Só pra dar um glowzinho. E aqui no meio das sobrancelhas. Um pouquinho aqui no nariz. Não fiz contorno no meu nariz, hein. O bicho vai ficar grande hoje. Um pouquinho aqui no queixo. Tem muita gente que gosta de fazer essa maquiagem, essas blogueiras aí. Essas blogueiras quando vão pra praia. Vocês podem ver que elas sempre usam essa maquiagem. Se você não souber fazer esfumado, beleza. Mas a maioria não sabe. Eu já até me ensinei isso daqui num vídeo aqui no canal. Mas enfim. Você vai pegar um pó um pouquinho mais escuro. Um pincel de fazer contorno ou blush. Vai dar batidinhas aqui. Eu tô só com a base aqui. Tirei o excesso. E vou dar umas batidinhas aqui. Só pra deixar isso daqui com um pouquinho de profundidade. Ó. A diferença que já dá. Aí não tem problema se você sabe esfumar ou não. Porque o próprio pincel já consegue fazer isso por você, ó. Gente, não tem desculpa pra vocês não se maquiarem aí, ó. Olha só. É bem sutil mesmo. Se vocês quiserem mais escuro, aí vocês fazem. Se for pro dia, você pode deixar assim. Se você quiser botar um gluzinho. Então eu vou pegar um pigmentozinho. Esse daqui é Labelle da Lameca. Vocês podem usar um iluminador, uma sombra mais cintilante pra fazer isso. Eu vou pegar o próprio pincel. Não vou colocar fixador, nada. Eu vou passar aqui na tampinha. E vou colocar aqui, ó. No canto interno do meu olho. Ó. Tô levando lá pra cima. Até chegar na sobrancelha. Sem fixador. Sem nada. Agora eu vou tampar, né? Porque a pessoa é desastrada aqui. Vai que eu derrubo tudo. Agora você vai pegar uma sombra escurinha que você tem aí. Eu vou usar essa daqui da paleta da Bruna Tavares. Pode ser um que seja parecido com o seu tom de sobrancelha. E nós vamos corrigir aqui. Da metade pro final. Sem inventar muita moda, tá? Agora nós vamos pegar um cotonete. Caso você não tenha um pincel, vamos de cotonete. Pega uma sombra escurinha que você tem aí. Eu vou usar a mesma que eu usei na sobrancelha. Porque às vezes você tem alguma coisa de sobrancelha e daí dá pra usar. Então eu vou passar aqui, gente, a linha dos cílios. Vai dando uma esfumadinha assim, ó. De fora pra dentro. Coisa pouca, tá, gente? Ó. Esse pincel super ultra power. Desenvolvido especialmente pra isso. Só isso, tá? Só pra deixar a raiz dos cílios aqui um pouquinho mais escura. Pra dar volume. Vou mostrar pra vocês como que fica. Simplesinho. Não precisa de habilidade nenhuma pra fazer isso. Agora, se você quiser passar lápis de olho, você passa. Se não, você passa sombra marrom. Vou passar os dois porque eu tenho bem poucos cílios aqui embaixo. Mas eu vou passar só um pouquinho porque a maquiagem tá bem discreta, né? Então eu vou passar aqui praticamente mais na linha d'água. Passando lápis só muito na linha d'água, ele não dura muito, tá, gente? Já gravei vídeo sobre isso também. Ó. Apesar que esse lápis aqui é muito bom. Agora nós vamos voltar com o mesmo cotonete, com o mesmo pincel top da galáxia aí. Vamos pegar o mesmo marronzinho e vamos aqui, ó, esfumar a linha dos cílios inferiores aqui, ó. Emendando com aquele primeiro que a gente já fez aqui em cima, ó. Tipo, faz tipo um Vzinho. Vou pegar mais aqui e fazer desse lado. Agora, eu sei que a maioria vai falar assim, Elayne, por favor, faz uma maquiagem sem cílios porque eu não sei colar estreito. Então hoje, como vai ser a maquiagem mais fácil desse planeta, né, do universo, nós vamos fazer só com a máscara dos cílios. Então vamos lá. Tô sem nada aqui, tá, nos cílios. Não vou usar Curvex, que a maioria das pessoas também não sabe usar. Então a gente vai aqui, ó, na coragem. Vamos fazer várias camadas. Olha assim, ó. Eu tô com o espelho assim, ó. Levanta a cabeça e olha assim, sabe aquele olhezinho assim de metida? Pra não borrar. Vai, vem e puxa. Gente, aí tem muita gente que fala assim, nossa, Elayne, eu uso o mesmo máscara de cílios que você e não consigo o mesmo resultado. Você tem dó de produto? Não passa? Gente, tem que passar. Bora lá, eu vou mostrar pra vocês a diferença. Agora vamos pra segunda camada. Nem que você gasta o vidro inteiro. Vamos lá, agora pra terceira camada. Tenta não deixar muito grudado, tá, gente? Vai desgrudando. Usa a pontinha pra pegar esses mais curtinhos. Olha aí a diferença, já deu. Aí como a gente fez aqui esse fumadinho marrom, já dá bastante volume na raiz dos cílios. Acho que já tá bom aqui. E olha que eu nem tenho cílios, né? Agora vou fazer do outro lado. Agora eu vou passar aqui embaixo. Agora nós vamos voltar com o nosso pincel Ultra Power. Vamos pegar um pouquinho de pigmento aqui, ó, com o... Já ia falar pincel. Com o cotonete. Vamos colocar aqui nesse cantinho. E abaixo da sobrancelha. Make finalizada aí, gente. Vocês podem ir pra onde vocês quiserem com essa maquiagem. Que pode ter certeza, vocês vão estar super elegante e vocês não vão errar de jeito nenhum. Vou só reforçar aqui um pouquinho o blush junto com vocês aqui, ó. Depois que você termina a maquiagem, ele fica bem sutil. Gente, isso aqui é pra um casamento de final de tarde, ó. Top, hein? Gente, eu sei que vocês estão cansadas de me ver com esse batom, mas eu estou muito em love com ele. Que é um da Playboy, número 6. Mas aí vocês alterem. Gente, essa maquiagem com batom vermelho fica lindo também. Ou um nudezinho, ou lip tint. O batom que vocês mais gostarem. O preferido de vocês, no caso. Gente, olha isso. Fiz um coque baixo aqui, super fácil. Talvez eu voltei a gravar um vídeo sobre isso aqui. Acho que eu vou até usar no próximo casamento que eu for. Porque eu estou gostando muito de fazer esses coques baixos. Coloquei um brinco aqui. E eu estava de camiseta assim, só abri aqui pra simular um vestido aí. E olha a maquiagem. Gente, pra um casamento de dia, final de tarde, pra noite também. Olha só que elegante. Vou passar um iluminadorzinho aqui no colo. Pra quando vocês forem com cola amostra. Vou usar o mesmo que a gente usou aqui, tá? Ó, faz assim. E passa assim nos ossinhos. Assim, no ombrinho. Isso aqui deixa mais magro, tá? Ó. Fala se vocês não vão arrasar. Vão achar que vocês foram nas maquiadoras. Por aí, ó. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica muito no joinha. Se inscreve no canal se tu é novo por aqui. Não se esquece. E passa lá no Instagram pra ficar mais pertinho de mim nos stories, ok? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau.